Fala galera, aqui é o Rodrigo GTR e este é mais um vídeo no carro. Hoje galera, é um dos vídeos mais importantes do meu canal e eu quero deixar isso gravado pra sempre, pro meu filho, pra minha família ver lá no futuro. O que eu estava fazendo nesse ano de 2020. Nós estamos em dezembro, galera. Nós estamos em dezembro. 19. Hoje é dia 19 de dezembro de 2020, às 17 horas e 10 minutos. Galera, eu vou contar um pouquinho da história do que aconteceu até eu chegar nesse exato momento. Vou fechar aqui a porta e eu vou contar a história. Pessoal, há muito tempo atrás, há uns dois anos, praticamente quase dois anos atrás, eu criei um canal de fotografia. Que era um canal de edição de foto, bater foto e tudo mais. Só o que que foi, galera? O que que foi, resumindo, esse meu canal de foto se tornou no Rodrigo GTR. Lembras na madrugada. Eu gosto muito de um cara, comecei a assistir um cara que é excepcional, uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas eu conheço ele pelos vídeos e pelo que ele faz com os amigos dele, que é o Renato Garcia. E ele foi me inspirando a gravar, a trazer conteúdos de terror no canal, que é uma coisa que eu sempre gostei. Quem assistiu meus vídeos aí sabe por que que eu gravo esses vídeos de terror também. E eu tinha um palio, galera. Eu tinha um palio 97. Eu vou mostrar a foto agora aí pra vocês. Esse palio é o que me levava pras lendas, é o que eu ia fazer, era 1.5, acabou que o motor deu PT, botei um motor de Uno nele e ele era muito velho e ele me levava pras lendas, levava eu, levava a minha família pros lugares que nós ia passar o final de semana e tudo mais. Só que como é um carro muito velho, ele acabou quase quebrando no meio, galera. Ele quase acabou quebrando no meio e eu parei de andar com ele e eu juntei, fui juntando, juntando o dinheiro e acabei que comprei esse carro que eu tô hoje. Esse carro que eu tô hoje, galera, eu vou fazer um monte de coisa nele, galera. Eu vou trazer um monte de... Eu vou fazer esse carro e vou deixar uma foto mais ou menos de como eu quero que ele fique agora pra vocês. Vocês viram, pessoal? Eu quero deixar ele assim pra mais. Só que eu peguei ele de um grande amigo meu. Como eu tinha o Palio e o Palio, ele dava muito problema, muito problema na mecânica. E eu conheci o... E o meu mecânico hoje, o cara, ele que arrumava o meu carro e estragava e arrumava e arrumava. Nós tornamos amigos. Olha que interessante, nós tornamos amigos. E depois, ele tinha esse carro aqui e eu dizia, ele assim, Bah, Rodrigo, esse carro é teu, vou vender pra ti. E eu, galera, dois anos eu vim, praticamente um ano e meio, eu vim dizendo que esse carro vai ser meu, esse carro vai ser meu, esse carro vai ser meu. E hoje ele tá aqui comigo e ele é meu. Então, nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca, nunca. Pode ser alguma. Ninguém tem o direito de dizer pra você como você deve sonhar e como você deve conquistar as suas coisas. Você é que sabe. Você é que tem que descobrir isso em você mesmo e acreditar que o seu sonho é possível. O meu sonho era esse carro. Eu estou sentado nele e ele é meu, galera. Aqui tá o documento dele, ó. Aqui tá o documento dele e ele é meu. Eu já estou com esse carro há mais ou menos uns 3 pra 4 meses. Estou há mais ou menos uns 3 pra 4 meses. E eu quero fazer esse carro do meu jeito. Eu quero tunar esse carro do meu jeito. E vocês vão vir junto comigo pra tunar esse carro. Vocês vão ficar, vocês vão saber, tudo que eu for fazer nele, vocês vão estar presente. Gente, eu vou mostrar esse carro pra vocês agora. Vou fazer um takezinho mostrando esse carro pra vocês. Ele é um carro do ano de 2003, mas o motor dele é um canhão. Ele é um 0.6. Ele é um carro que, assim, ó. Eu queria ter esse carro. Eu queria ter esse carro. Então, eu já tenho esse carro. Obviamente que eu vou deixar esse carro como eu quero e eu vou atrás de outro. Vou vender e eu vou atrás de outro até eu chegar no meu sonho. Que é o meu sonho de... Que eu vou conquistar esse sonho. Esse sonho é meu. Esse carro que é o dos meus sonhos, eu vou conquistar. Mas, por enquanto, esse foi o que eu queria e eu estou com ele. Primeiramente, eu agradeço a Deus, a minha família e a confiança que esse meu amigo, que era meu mecânico, que virou meu amigo, que me vendeu. Então, eu vou estar mostrando pra vocês esse carro agora, que é o meu sonho. Que eu... Eu passava por ele. Galera, vocês terem uma ideia, assim, eu passava por ele de bicicleta e eu dizia, que esse carro vai ser meu. Os meus amigos que gravam comigo, o Fabrício, o Vinícius, o Léo, o Alisson, todos, todos. Eu sempre... O Vinícius Brum também. Eu dizia pra ele, esse carro vai ser meu. E eles diziam pra mim, assim, ó. Mano, é o sonho, é teu e tu vai conquistar. E hoje eu estou sentado nele, galera. É uma coisa tão pequena pra muitos, mas pra mim é grande, porque foi uma coisa que eu sonhei, que eu quis. E hoje eu estou aqui, galera, com o meu carro, porque eu cheguei aonde eu queria estar. E agora é a próxima, é a próxima etapa do meu sonho, é tunar esse carro. E agora vou deixar o takezinho aí pra vocês. Esse carro, depois eu vou mostrar uns detalhes que eu tenho que fazer, como eu vou arrumar, mas antes, fica aí com o takezinho, então. Editor, bota aí. Um, dois, três. Fica aí com o clipe. O sonho que eu quis. E eu estou nele agora. Fica aí com o clipe. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I've played it in a sense, a feel of discontent. I've finally faced it all. Tchau, tchau. Tchau, tchau.